Outra atração do Parque de Exposições, José Tavares Pereira, na Expo Agro 2023, é o concurso leiteiro. Mas a curiosidade vai além da quantidade de leite que pode ser produzido. Os donos dos animais, os batizaram de... Nome curioso, por exemplo, a Monier. Olha o nome das crianças aqui, ó. Olha ela aí, tranquila, se alimentando enquanto é preparada para mais um dia do concurso leiteiro deste ano. É uma das atrações da Expo Agro. É a Rihanna Viv, da Fazenda São Jorge. Entre novilhas e vacas, ela é uma das 24 participantes desta edição. E tem outros nomes curiosos também, viu? Tem a Cachoeira, quem apareceu também foi aquela conhecida garoa. Não, pessoal, não vai chover, é só mais um dos nomes. E tem a Improvável. Mas por que Improvável, hein? Vamos descobrir agora com quem a batizou assim? Nós temos um trabalho, trabalhamos com FIV, né? Um melhoramento genético e trabalhamos com... Fazemos o ano todo várias novilhas, várias bezerras. E cada ano se usa uma letra do alfabeto para colocar nome nos animais. E neste ano era a letra I. Então por isso que caiu para ela o nome de Improvável, né? Mas vamos ver aqui no torneio o que ela vai arrumar. Por enquanto ela não está ainda em primeiro lugar, mas está bem classificada, está bem lá em cima. Então vamos ver se a disputa dela, se ela vai mostrar mais uma vez que ela realmente é a Improvável. O recorde da que mais produziu leite até agora na categoria das vacas está com a cuica da São Jorge. São 75 quilos do produto. Uma das regras do regulamento do torneio leiteiro é que a medição é feita em quilos e não em litros. No ano passado, a que mais produziu alcançou a marca de quase 100 quilos em um único dia. Porém, a expectativa é que neste ano o número seja superado. A gente está no início ainda do torneio, então o animal que produziu mais até agora já está com 75 quilos de leite. A gente espera conseguir bater o recorde do ano anterior, que o animal em um único dia produziu cerca de mais de 93 quilos. Então a gente espera e está com essa expectativa muito boa de superar esse recorde do ano passado. O uso de medicamentos para aumentar a capacidade produtiva dos bovinos é proibido no campeonato. Qualquer alteração no comportamento desses animais, a gente age para tentar prevenir certos acidentes, certas modificações e com isso evitar que esses animais possam ficar doentes aqui no torneio leiteiro. Uma das estratégias utilizadas pelos proprietários das novilhas e vacas para tentar ganhar o torneio leiteiro é o melhoramento genético. Essa evolução acontece por meio do cruzamento dos animais de duas raças específicas, sendo elas gir e holandesa. O tratamento durante o período que elas permanecem aqui no parque de exposições também é personalizado e pode sim influenciar no resultado. A gente considera assim uma evolução genética, um melhoramento genético. Esse melhoramento genético a gente vem através de décadas conseguindo isso. Aqui então são animais provenientes da raça girolandos, que é o cruzamento do zebu, que é o gi, com o holandês, que é a raça europeia. Então aqui a gente está com os melhores animais que são adaptados à nossa região. No domingo acontecerá um leilão com os animais que estavam inscritos no concurso promovido pela cooperativa agropecuária Vale do Rio Doce. Chegar neste momento de venda e ostentar o título de vencedor do torneio leiteiro ou apresentar bons números pode aumentar o valor de mercado do animal. Aqui a gente está com a expectativa de bons negócios. Aí o valor vai depender de cada fazenda, como cada um vai tratando seus animais. Mas a gente está com a expectativa de bons negócios aqui no domingo. Aí sim, hein? Eita nóis! Viva a agricultura agropecuária, né? E a pecuária, por que não? Viva a agricultura agropecuária.